Os quitutos da Dona Benê, pudim de ricota com calda de goiababa. Ingredientes, meia lata de leite condensado, 100 ml de leite, 250 gramas de ricota fresca amassada, 1 ovo, baunilha a gosto, 300 gramas de goiababa, 200 ml de água fervente. Vamos começar com a calda de goiababa. Coloque a goiababa dentro do liquidificador. 200 ml de água fervente e bata durante 2 minutos. Está pronta a nossa calda de goiababa. Coloque um refratário e reserve. Os pudins eu vou fazer individual, mas você pode fazer um pudim maior. Vou colocar a calda de goiababa no fundo dos ramequins e vou levar no frio durante meia hora. No liquidificador, coloque a ricota, o leite condensado, o ovo, o leite e bate durante 3 minutos. Coloque a massa nas forminhas e leve para assar em banho-maria durante 40 minutos, forno 160 graus. Após 40 minutos, o pudim está assado. Agora vamos esperar um pouco para esfriar e depois desenformar. O nosso pudim está pronto, agora vamos desenformar. Prontinho. Curta o nosso vídeo e deixe seus comentários. Obrigado. Curta o nosso vídeo e deixe seus comentários.